Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. Olha só que belezura essa falhanópolis. Ela está com duas artes florais. Isso aqui já acabou, mas tem uma aqui ainda para florir. Gente, eu queria compartilhar com vocês uma alegria que ontem eu cheguei e percebi. Nunca me aconteceu isso, gente. Olha, vai abrir três artes florais. Se vocês conseguem ver, uma, duas, três. Vai ser a primeira vez que isso me acontece. Quando eu cheguei ontem e vi isso, eu chamei logo a minha mãe para mostrar para ela, porque quem cultiva plantas sabe o quanto é gratificante quando elas dão flor. A gente fica muito, muito feliz. Olha só que gracinha. Aí todo dia vou ficar vigiando agora. Olha só que lindeza. As minhas orquídeas ficam todas, todas não, né? A maioria fica aqui na varanda ou assim plantada em árvores. Tem algumas aqui no coqueiro. Tem essa dendóbrio, olho de boneca, que está linda, maravilhosa, que também vai florir. Quer ver? Aqui, ó, que vai dar floração. Vai encher de flores. Tem algumas outras. Essa aqui, ó. Essa aqui adora o sal pleno. Ela fica aqui, amor. Agora tem outras que não gostam tanto, né? Vou tirá-las depois daqui. Tem essa aqui, ó. Essa é uma mini Falianópolis. Ela também está com a haste floral, olha. Que gracinha. Então, as minhas orquídeas, a maioria ficam na varanda. Olha só. A maioria das minhas Falianópolis vão dar flor. Estão com haste floral. Tem essa aqui que é uma a cateleia. Nunca floriu. Nunca floriu. Mas está aqui. Tem algumas que eu preciso pendurar, mas eu estou sem aquelas... negócios de pendurar e sem arame. Tem esse simbide aqui, ó. Maravilhoso. Também nunca floriu. Mas de folha, de folhagem, ele está bem. Está maravilhoso. Tem essa orquídea aqui também que está com flor. Ela também está com a nova haste floral. Eu também coloco as orquídeas na palmeira. Olha só. Tem umas aqui no vaso também. E é isso aí, pessoal. Só queria mostrar para vocês a minha felicidade ao descobrir que essa belezinha vai dar três hastes florais. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.